E ae, funk wins do YouTube! Vai falir com o Dizila mesmo, cachorro? Ah, não tô te entendendo. Ah, não tô te entendendo. Ouai Tôi USE Ouai Ouai Durラo Ferreira Vem Casó Vem cur arc Vem blei say Vem Vem 좀 Cuando ��서 Vê I won any Z I've got to breathe I can't keep going on down I'm dying I'm dying on down I'm drowning in you I'm falling forever I've got to breathe I'm going on down I'm going on down I'm going on down